Boa noite, hoje vou entrevistar o candidato Pedro Manoese. Boa noite, candidato. Boa noite, Zoré Abôner. Boa noite, gente. Boa noite a todos os humanos e a todos os gatinhos do meu Brasil. Vocês estão bonzinhos? Os gatos brasileiros querem saber quais são suas propostas de governo candidato. Oi, gente. Primeiramente, eu quero deixar claro que se eu for eleito, todos os gatinhos irão ser adotados. Isso mesmo. Nenhum vai passar fome, nem frio e todos terão direito a um ar. Candidato, o senhor não precisa ser um pouco mais claro nas suas propostas para que os gatos brasileiros possam se convencer disso? Assim, gente, no meu governo, todo humano deverá ter obrigação de adotar um ou mais gatinhos. Porque toda casa tem que ter um gatinho, né? Com ração, chachê, caixa de papelão, cobertinhas, brinquedinhos, água fresquinha e muito amorzinho. Mas, candidato, o que o senhor vai oferecer para os humanos em troca dessa obrigatoriedade de adoção? Então, gente, eu vou criar o programa Auxílio Chachê para todos os humanos que adotarem um gatinho. Quanto mais gatinhos adotarem, maior será o valor do Auxílio Chachê. Candidato, o seu tempo terminou. Infelizmente, não temos mais tempo para novas perguntas. Mas você tem de segundos para se dirigir aos seus eleitores. Votem no Manoese, gente. Os gatinhos do Brasil merecem um gato no poder. Não vai mais existir nenhum gatinho sem lar. Beijos, fui!